Jogo a Jogo Wilson, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, prazer mais uma vez falar com vocês Como é que a gente pode avaliar esses primeiros dias de treinamento no Juventus? Ah, eu tô muito feliz, muito otimista, né? Porque a gente tá conseguindo montar devagar, né? Tão avaliando alguns jogadores também, que faz parte desse processo Por isso nós voltamos em novembro Mas estamos já com uma espinha aí que eu tô muito feliz Lógico que vai chegar mais jogadores até 2 de dezembro, 3 de dezembro Nós queríamos estar com 90% já do grupo montado Mas o entendimento tá acima do que eu imaginava Eu não esperava que as coisas iam caminhar como estão encaminhadas Então eu tô muito feliz e otimista Sabendo que novembro e dezembro são os melhores Mas ao mesmo tempo é o pior E pela ansiosidade não ter competição Então você tem que mais gerir o grupo, né? Mas por outro lado o grupo tem conhecido a minha maneira de trabalhar Se conhecendo também, né? Que é um grupo novo, tá formando um novo clube Um novo elenco, na verdade, não um novo clube, desculpa Mas com jogos, treinos que nós vamos fazer, né? Que eu tenho certeza e com os treinamentos a equipe vai chegar da maneira que nós imaginamos no dia 29 Já começou o trabalho com bola ou tá somente na parte física? Desde o primeiro dia nós trabalhamos com bola, né? Nós não trabalhamos nem um dia sem bola O único dia que nós trabalhamos sem bola foi na areia O resto, desde o primeiro de novembro quando nós apresentamos Foi com bola, já parte técnica, tática e física Eu sou adepto dessa metodologia de trabalho Dentro do meu modelo de jogo nós estamos fazendo tudo junto A primeira semana foi bola, mas nós demos ênfase na parte aeróbica A segunda na aeróbica, né? E a terceira agora nós estamos na resistência de força E depois vamos entrar com força e velocidade Mas tudo isso dentro do que eu trabalho Já com o modelo de jogo, os jogadores já sabem mais ou menos o que a gente quer Então nós fazemos trabalho junto com o preparador físico Com o tempo dentro do que a gente quer chegar na parte física Acabo de avistar ali o Derli passando ali Sentindo o departamento de futebol Derli reintegrado? Derli tá reintegrado, conseguimos Foi um pedido, principalmente meu, da diretoria Enfim, o jogador foi valorizado Tem que dar mérito à diretoria Fez um esforço grande Posso falar pra vocês Porque o Derli hoje tá num patamar salarial maior Por merecimento E eu acho que o clube tem que valorizar Assim como tá voltando o Romarinho, tá voltando o Ferrandinho Jogadores que são da casa E que nós estamos conversando Pra ver se há o acerto Não é assim O aval nosso tem Agora depende do atleta Essa parte financeira Pra nós tentarmos um acordo com esses jogadores Que tem uma identidade com a torcida E eu prezo muito isso também Acho que uma história no clube Foi feita um novo equipe Não menosprezão dos jogadores que estavam aqui Mas eu acho que existe ciclo E o ciclo desses jogadores Não entendendo da diretoria Teve que reciclar Isso faz parte de todo o clube E o Juventus chegou uma hora Que tinha que fazer isso Eu acho que o momento foi adequado Então Mas alguns jogadores Realmente Eu acho que podem Até quando você tem jogadores Do clube Como o André Como o Felipe Nunes Esses jogadores estão aqui Agora o Derli Eles passam um pouco da história Que é o clube E eu acho importante Esses jogadores estarem presente E as novidades Quais que você pode adiantar Quem que chegou Eu posso adiantar o Ricardinho Que já fez o pré com o Ricardinho O atacante do Do Boa Esporte Fez o campeão na Série C agora Está com o pré-contrato O Dogão, o zagueiro Que era do São Bento Um jogador também da divisão Assim que eu sei que os jogadores O Thiago César Que é um jogador do Batatais Que jogou a dois no Batatais O Jovo, o Holandes Que estava no Boa Esporte também O Jutson Meio atacante do Boa Esporte Os jogadores foram campeões agora da Série C O Kayame também já está aí Todo mundo sabe E tem mais um que eu não posso falar Um atacante aí também Que ele está em contrato Nós não podemos adiantar Dizem que é o Jorge Mauá Mas você não pode precisar falar É o Jorge Mauá Tem pré-contrato já com a gente É um jogador que a gente acredita muito Um jogador que quis jogar no Juventus Porque teve proposta muito maior Foi um carrasco do Juventus Ele disse que agora é a hora Ele falou que a torcida xingou muito ele Falou para mim Pô, a torcida me xingou muito Aqui está na hora de eles me aplaudirem Ele falou que depende de você Então é um jogador que eu fiquei muito feliz Na conversa com o Mauá Ele quis jogar no Juventus Eu te garanto que ele tinha três propostas Ele tem contrato com o São Caetano Até o final do ano, né? Isso Ele tem isso com o São Caetano Mas já tem um pré-contrato O São Caetano já sabe disso Então é uma coisa legal pela lei, né? Então a gente não Estamos esperando o Jorge Mauá É um jogador que Fiquei feliz de conversar com ele Porque ele tinha outras propostas financeiras maiores Inclusive de A2 e A1 de outros estados E preferiu jogar no Juventus Que ele quer jogar no Juventus Então é legal você conhecer o jogador ter essa vontade, né? Então estamos montando Tem outros que é o jogador Alex Baus Também é um lateral esquerdo Que dispensa comentários, né? Jogador de A1 que está vindo aqui para nos ajudar O Gil Bahia também é um jogador que está retomando Lateral direito do Cruzeiro, né? Formado no Cruzeiro Cruzeiro, Bahia, né? Jogou Libertadores, né? É um jogador que está tentando retomar a carreira E assim, nos surpreendeu Pela vontade, pela humildade, né? Jogador com esse nível Estamos aqui no clube, mesma coisa Então o Deola e o André Não tem nem o que falar, né? Então a gente está muito feliz Briga boa essa, né? Briga boa Bom para mim, eu falei para os caras Eu quero essas brigas sempre Só para a gente encerrar Algum amistoso já marcado? Sábado nós vamos jogar às 10 da manhã Contra o Atibaia Aqui mesmo na Javari? Na Javari Nós temos, eu não posso falar de cabeça A gente tem uns 8 dados de jogo treino Além desse E eu não sei as datas Os adversários não estão definidos Mas são 8 jogos treino até a estreia Legal, obrigado, Wilson Um abraço